Nós já vamos acionar o nosso repórter, esse repórter aqui não dorme em serviço não, o Alfredo Neto, porque uma combinação que a certeza que não entra ele na bem, pinga, pancadas e facada. Não tem aquela combinação que fala que o povo fala tiro, porrada e bomba. Essa é a segunda, a primeira é essa aí ó, é pancada, facada e a marvada pinga. Foi assim a madrugada dessa terça-feira na praça Hamstabt, após um entreveiro ali, uma briga entre moradores de rua e o repórter Alfredo Neto esteve lá acompanhando o SAMU e a Polícia Militar e traz todas as informações sobre esse BO aí. Alfredo já tá aí no jeito pra gente produção? Alfredo, boa tarde pra você, seja bem-vindo mais uma vez ao Pulseira, conta pra gente o que aconteceu aí meu querido. Um rolo danado, parece que teve até facada aí no meio, boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, isso mesmo. Um homem de 53 anos, que é dependente do álcool, estava durante a noite ali com alguns colegas tomando aquela cachaça quando houve uma discussão. Durante essa discussão, os colegas dele aí começaram a quebrar algumas garrafas contra ele e correr atrás dele com um pedaço de pau. Segundo ele, ele pra se salvar aí de dois homens e uma mulher, ele correu pela Avenida Advogado Rosário Congro no sentido Avenida Filinto Milha, ali no sentido Estádio da Adem e desejou ir embora. Pessoa que estava tudo certo iria embora pra casa dele lá no Novo Oeste quando na Avenida Custódio Andrius, por cerca de 300 metros, ele começou a sentir que estava sangrando. Ao ver que estava sangrando, ele começou a gritar por socorro, entrou em desespero. Os moradores daquela região assustados chamaram a Polícia Militar e também o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foram até o local. Ele estava com uma perfuração de faca no tórax do lado esquerdo, em cima do mamilo ali próximo ao coração. Por sorte, o ferimento não foi tão grave, ele estava consciente e orientado. Mesmo assim, foi levado para o Hospital Auxiliadora por conta do local do ferimento e da perfuração, que não foi um corte superficial. Ele falou para os policiais que dois homens, um de bermuda e um de calça, teriam segurados e uma mulher teria tentado pegar um dinheiro que estava no bolso dele. E ao tentar reagir, essa investida dos colegas de tomar o dinheiro dele, ele acabou entrando em luta corporal com o bando e indo embora. O Getão, o Grupamento Especial Tático da Polícia Militar, foi até o local e fez uma varredura no ambiente ali que estavam aqueles andarilhos e encontraram ali duas faquinhas. Um policial militar foi até o Hospital Auxiliadora, onde essa vítima de 53 anos estava, e depois de uma ligação ali, uma videochamada, os policiais mostraram suspeitos. E a vítima ali mudou a versão. Não, disse que não eram aqueles que ele não estava identificando, que aquelas pessoas que estavam mostrando ali eram conhecidos dele, eram amigos e não faria mal para ele. Como ele não deu a versão primeira que foi dada, os policiais não pôde conduzir os três para a delegacia, já que não havia contra eles nenhuma suspeita de crime. Por conta de ser tarde da noite, ali ser um local onde familiares vão com crianças e os policiais saberem que esses andarilhos fazem um consumo exagerado de álcool e droga no local e causam desordem, foi orientado para que eles se retirassem de lá e procurassem outro lugar para dormir e fazer aí um consumo de bebidas alcoólicas. Eles saíram, abandonaram o local e a Polícia Militar foi para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o Getão, o Grupamento Especial Tático de Motos, fez o boletim de ocorrência por lesão corporal. O homem passou por uma pequena cirurgia, ficou em observação no hospital e assim que receber a alta médica, deve ser convocado na delegacia para prestar esclarecimentos. Você, Rodrigo.